Às vezes, parecia que de tanto acreditar em tudo o que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que o teu sorriso é indiferente, quase parecendo te ferir. Não queria te ver assim, eu quero a tua força como era antes. O que tens é só teu e de nada vale fugir e não sentir mais nada. Às vezes, parecia que era só improvisar e o mundo, então, seria um livro aberto. Até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir. É que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui e com a minha própria lei. Tenho o que ficou E tenho sorte até demais Como sei que tens também De um futuro melhor Um vitor chegou Oh, oh E o Brasil acordou Oh, oh Oh, oh Obrigado.